Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Eurotruck Simulator modo BR, mapa todo BR, quem lembra que a gente já começou a fazer e eu acabei parando, então a gente vai continuar, eu lembro que no último vídeo a gente ficou parado com o caminhão no morro, não teve o que fazer, teve o que chamar Reboque, então voltamos aqui a nossa rota de hoje, a gente vai sair aqui de 3 rios e vamos entregar em Niterói, pertinho aqui, 5 e meia da manhã, como vocês sabem aqui a gente vai no modo True, o único GPS é aquele que está ali no computador, e olha a coisa nova que tem aqui no jogo, se eu botar para baixo, olha lá o vidro, o vidro desce agora, olha que massa, e o som fica diferente, olha, eu vou subir aqui a parada, vamos andando, vamos andando, vamos andando, eu vou ficar entre 1ª e 3ª pessoa, porque eu não sei se vocês gostam de ficar só entre 1ª pessoa, agora aqui, olha, é tamanhozando essa carga que a gente está levando, isso aqui, o que é isso aqui que a gente está levando? Transformador, é um transformador aquilo ali, a gente está levando para Niterói, então deixa eu tirar esse negócio daqui, e vamos embora, vamos embora, safe, safe, vou botar a 1ª pessoa, olha, agora eu vou baixar o vidro, olha o barulho, olha o barulho aumentando, olha, viram? O barulho aumentou do coisa, agora eu vou subir o vidro, vocês vão sentir, olha, olha só que massa, esse efeito eu não sabia não, é efeito novo, está ficando o dia, a gente não vai ficar sempre de noite, eu peguei esse horáriozinho aqui, porque é bom que a gente vai testar o sol, mano, o sol e a lua ao mesmo tempo, tá ligado, tio? Ixi, aqui vai ser ouro para virar esse caminhãozão, hein, mano, nossa, ainda bem que eu não pensei de virar tudo, ixi, já agarrei? Ixi, nossa, mano, ainda deu ruim aqui, ai, para, 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 nossa, calma aí, calma aí, se não vai dar ruim, vai dar ruim isso aqui, deixa eu dar uma réquice certa aqui, rapaziada, sai de trás aí, mano, aí parou, ixi, tem um ônibus ali, se eu bater no ônibus já era, município de 3 rios, quem é de 3 rios aí, mano, deixa um salvo aí, mano, assim, ah, eu sou de 3 rios, pá, mano, só vi um rio até agora, não vi o segundo e o terceiro, vi de fora, volta redonda, esse mod aqui os caras mandaram para nós, tá ligado, é o mapa RBR, mano, ele atualizou, tem acho que menos de duas semanas, botaram mais coisas aí, o mapa já cresceu um pouco, então a gente tem mais local para ir, tá ligado, então vamos lá para Niterói, mano, olha como é que é massa, o mapa é todo BR, ó, tudo BR, ó, e tá ficando dia, mano, a gasolina ali, diesel a 2,70, tá bom, mano, esse negócio de diesel a 2,70, tá tirando, né, olha os caras brincando ali, aí, vamos dar uma olhadinha de cima, quanto a gente vai fazendo um trânsito ali, olha lá, o posto, BR, o tamanho desse transformador, mano, tô sendo atrapassado por um ônibus, velho, lá, tio, vai bora, ixi, posto da PRF ali, ó, a polícia ali, olha os polícia, olha lá seus polícia, olha os polícia lá do outro lado, já era, cara, o tamanho desse troço, velho, vamos baixar o vidro? Quero ouvir um pouquinho o barulho do motor, velho, velho, é bom ver um motorzinho, uma brisa aqui do lado, vocês gostam desse modo assim, tipo, tipo roleplay mesmo, tá ligado, sem informação nenhuma, apenas o caminhão e o GPS ali, ó, eu acho que é melhor, né, olha essas matas, mano, que massa, cara, olhando, né, ó, chicanadinha, pá, eu sou um bom motorista, fi, essa entrega vai chegar lá de boa, vocês vão ver, mano, sem nada, pá, já tá chegando a placa informando ali, ó, cobrança manual, cabine 4x10, manual, não, não, cabine 4x10, não, quero passar direto, passar direto, passar direto, passar igual busão aqui, busão, 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 não, não freio, 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 isso, nossa, quase que tá ruim, velho, pedágio cobrado, 49p, olha aí, mano, caminhãozão, pá, eu acho que esse caminhão, ele tá peidando um pouco pra levar essa carga, mano, essa carga é um pouco pesada, velho, bora, 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 eu quero comprar um volante pra jogar isso aqui, só que não vai fazer sentido eu pegar agora, mano, porque eu fui ver um volante, ele tava 1.200 na época, agora ele tá quase 3.000, mano, sei isso, velho, você vê esse negócio aí do, da, todo mundo tem que ficar em casa, todo mundo comprou o volante pra ficar passando tempo, velho, ficou muito caro, mano, não tem nem usado pra você comprar essa ideia, mano, até os usados os caras não tão vendendo mais, ó tiozão, só de minha frente, irmão, ô, eu vou ter que frear por causa de você, velho, tem alguém passando da direita, ele tem, não tem não, vambora, 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 freio por causa desse cabaço aqui, mano, ah, ó, esse aqui é o que na frente, é um Celta, mano, o que que é isso aqui, é um Classic, é um sei lá, mano, ah, os caras me fecharam, mano, vou ter que, pô, o que que tem isso ali, Deus maior, aí não tem como passar não, mano, fecharam bonito, hein, bora, ixi, nossa, esse carro aqui já era, hein, velho, este carro aqui, mano, meu Deus do céu, deixa eu virar, virar certinho aqui, senão já era pra mim também, vira, vira direito, isso, caralho, o carrinho ali já era, guys, vou ver de cima, calma aí, olha ali, bateu bonito, velho, a frente já era do carro, velho, nossa, olha só a curva, mano, Deus do céu, não deixa ele no mato não, mano, que isso, ó, olha os morrinhos começando, hein, mano, nossa, eu acho que eu não tenho motor pra subir morro não, velho, tomara que não tenha, até em Niterói, mano, olha isso, já tá pendendo aqui, não tem nem morro, ó, 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 bicho, já tá pendendo aqui, mano, nossa senhora, velho, troca comigo aí, deixa eu levar o carro, volta aí, opa, foi mal pelo fechado aí, irmão, foi mal, dá pra fechar aí não, velho, mas, quando é isso, cara, o caminhãozinho me passando, daqui a pouco passa uma tartaruga aqui, que isso, também minha carga é muito pesada, velho, ó, uma bobina, transformador, quer dizer, bobina, ó o sol, ó o sol, ó o sol, velho, ó o sol, vamos até baixar o vidro, velho, vamos ver um motorzinho morrendo aqui, ó, ae, passou a marcha porque já tá, já tá safe, queríamos fazer um videozinho que eu fiz com você de volante, mas passando a marcha e os caramba, velho, eu vou fazer ainda, mas eu não vou ser louco de comprar um volante volante por três pau não, tio, você tá achando, é doido, dá pra comprar quase três volante bom aí, velho, então, espero o valor voltar ao normal, que aí eu pego, ixi, mano, não tem ninguém do lado não, né, vou ter que passar aqui, vou devagar um pouquinho, que eu acho que, né, vai, vai, freia um pouquinho, mano, tá muito rápido aí, nossa, olha a ponte zooma, velho, esse cara lá embaixo já era, velho, é bonito, o mapa do BR, né, velho, é diferenciado isso, velho, vambora, levar a nossa carguinha, o sol tá aparecendo, sete horas, eu vou onde que eu tenho que ir, continue aqui, Puta que pariu, ah, não, mano, não tô acreditando que isso aconteceu, não, velho, nossa, mano, olha o que que aconteceu, velho, minha mãe do céu, e agora? Nossa, mano, o carro não freou, velho, tá muito pesada a carga, nossa, mano, e aí, velho, o que que eu faço agora, mano? Olha lá, tá meu caminhão, velho, tá debaixo da terra, velho, que isso, mano, F, F, total caminhão, vou ter que chamar mecânico, velho, vou ter que ligar pro mecânico aqui, gás, calma aí, mano, acho que é o que eu vou fazer, é, F7, né, mano, Ahn, rebocar para a oficina, ajustar a reboque, ixi, nem dá, mano, três não dá, não, tem que ser um mesmo, velho, rebocar para a oficina, nossa, mano, e aí, o mar tá quebrado, meu caminhão, como é que tá? Soltar um pouquinho, soltar um pouquinho, aham, aham, eu preciso de, nossa, eu tô muito longe agora do meu local de, de ir, velho, cadê, eu tô apertando os botões, nada a ver, para, deixa eu ver o que aconteceu aqui, mano, calma aí, meu mapa, pra onde eu tenho que ir agora? Onde que eu tava? Ah, não tão tão longe não, mano, tá tão longe não, a gente vem pra cá agora, safe, 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 mas eu não vou levar um caminhão pra consertar não, vambora, isso aí foi um acidente de trabalho, guys, aquilo ali acontece, eu fui burro, esqueci que essa carga é muito pesada, e com a carga pesada você não pode, né, eu tô doido, meu caminhão mudou, aqui dentro, parece que tem um painel a menos, sei lá, deve ser porque tava de noite, agora já tá de dia, vambora, vai dar pra gente sair daqui, nossa, mano, agora dá pra vocês verem como é que tá a carga, né, que isso, vamos virar aqui certinho, pra não ter que vir pra cá de novo, ah, foi aqui que a gente bateu, ó, foi aqui, nossa, stonks, hein, bateu no lugar correto, é aqui que tinha que bater, num lugar nenhum a mais, só aqui mesmo, eu tô achando que esse cara construiu isso aí só porque ele sabe que tem acidente, velho, acho que a gente nem foi o primeiro, tá ligado? Pode crer, pode crer se foi isso, vambora, vambora, o importante é que a carga não foi danificada, isso é importante, caminhão a gente dá um consertado depois, a gente é mecânico, calma aí, tiozão, não vai jogando o caminhão assim não, velho, eu já tô indo, já, aí, tamo chegando aqui na partezinha aqui, já tá quase chegando na entrega, hein, vambora, vambora, deixa aí nos comentários se vocês gostam de ver a, a, o percurso todo, meu Deus, freia, 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 freia aqui, não tem como voltar não, quer o percurso todo ou só quer só, tá ligado? Aqui vai cortando, mano, nossa, aqui vai ter que ir devagar, velho, devagar, devagar, assim, ó, calma aí, busão, que isso, velho, cara doido, mano, nossa, deixa eu puxar aqui, deixa eu puxar aqui o freio de mão aqui, o bichinho não tá querendo frear, não, calma aí, eu vou levar aqui, ué, muta por quê, meu irmão? Muta por quê? Ele tá vendo que tá uma carga gigantesca atrás dele, na frente dele? Como é que eu vou virar isso aqui direitinho, mano? Não tem como, mano, não tem como, infelizmente, eu não sei que eu tivesse um volante de verdade aqui, aqui dá, eu acho, vira, vira, de boa, nossa, freia, 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 vamos devagar aqui, vamos devagar, vamos devagar, vai devagar, vai devagar, aí, acho que agora só tem reta, hein, descida também, né, ó, outro descidão lá, ó, negócio é o seguinte, pra subir é uma lentidão, mas pra descer qualquer coisa pesada desce rápido, mano, isso é a lei de Newton, mano, posso tá falando errada, que é 99% de certeza, mas tem 1% de certeza que pode ser Newton, que teve a semelhante ideia aí da queda da maçã, eu vou morrer e o bicho não quer frear, aí, volta, volta aí, aí, caralho, bora, olha o trânsito que a gente tá fazendo lá atrás, olha o retrovisor, quero nem saber, tiozão, aí é só passando aí, depois perde a carteira, não sabe porquê, cara, é difícil essas curvinhas aqui, mano, devagarzinho, freia, 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 isso, freia, 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 aí, bora, aqui é osso, mas você quer chegar rápido no local, aí vai frear agora, ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho, tomando, tá certinho, tá certinho, é assim mesmo, é assim mesmo, eu acho que tem uma lei que permite o caminhoneiro fazer isso, invadir as duas faixas, eu acho, quando tem a carga muito grande, deixa nos comentários, eu acho que tem isso mesmo, mano, acho que isso aqui a gente tá fazendo correto, tem que fazer zigue-zague na descida, eu acho, mano, todo mundo tá confirmando que é verdade ou que é mentira, mas a incerteza é a virtude, vambora, aí, freia, 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 safe, safe, vou passar, vou passar aqui uma vezinha, pra vocês verem como é que é, eu não queria não, queria não, porque ele não quer frear, ele não quer frear, não quer frear, nossa senhora, mano, olha onde que isso aqui freou, ah, é, não freou não, acho que a gente passou por cima, calma aí, só um segundo aí, a gente passou por cima aqui da parada, paguei 27 pontos, tinha pagado o pedágio lá, agora eu paguei aqui de novo, mano, esses caras tão me roubando, tá de boa, vambora, vovô, vambora, vovô, vai ficar parado aí, caralho, vambora, vambora, quê, vou pagar outro pedágio, tá de sacanagem, né, mano, eu passo até por cima da cancela agora, não vou pagar pedágio novo não, tia, vai quebrar, vai quebrar a cancela, não vou pagar não, ah, tá, você quer ter que pagar, velho, tá mentirão, estamos chegando na casinha aqui, ó, tá de sacanagem, mano, de novo pedágio, mano, que isso, velho, agora passamos sem pagar, velho, sem parar, quer dizer, sem pagar, vambora, 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 não paguei não, paguei não, safe, 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 paguei não, vai, 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 onde que a gente chama a polícia, vai, 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 que, multa, ah, é melhor ter pagado a porra do pedágio, ah, tá de sacanagem, mano, 300 conto em multa e o pedágio era 25, aí não teve vantagem nenhuma, mano, a gente não pagava pro pedágio, aí eu fui, aí eu fui moleque agora, começar esses morros não, né, mano, ixi, é o cara loucão, velho, jogou do nada, mano, nossa, mano, você jogou na hora errada, hein, tio, você aí da direita aí, mano, vai tomar uma fe... aí, garoto, tá bem que você viu, hein, isso aí, ó, o carrão aqui quebrado aqui de novo, mano, cê é louco, ixi, polícia, tem nada com vocês não, mano, ah, mano, não, não, velho, isso aí tá erradão, mano, pô de céu do caralho, velho, chocabaço do caramba, vendeu a porra de uma multa, velho, 70, mano, na moral, quanto que eu vou ganhar nessa entrega aqui, velho, quebrei meu caminhão, tive que pagar uma grana, multa, pedágio, eu tô achando que eu vou ser falido aqui, mano, na real, vambora, tá chegando, gás, deixa eu ver aqui, pô, eu fui pra cabaço, hein, mano, nossa, era pra virar aqui, ó, nossa, mano, ei, calma aí, mano, cabaço é um caralho, não, vou virar ali, tio, freia, 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 foi mal, foi mal aí, velho, tem que dar ré aqui, tio, tem que dar ré, foi mal, ó, nossa, não vai, dá pra dar ré aqui não, gás, agora quebrou, mano, se eu subir esse morrão aí, vai quebrar pra mim, ó lá, foi nesse morrão que eu me ferrei, velho, eu não posso subir isso aqui, eu não posso, eu lembro, eu lembro, eu não posso subir esse morrão, tava de noite, mas eu lembro, vamos lá, vamos lá, nossa, olha o motor, e aí que eu não posso subir mesmo, vou encostar aqui no canto, aqui é motorista, aqui é motorista, calma, calma, e vocês não tão brincando com o principiante, ó, pode passar, pode passar, vai lá, vai lá, carrinho, vai, vai, pode passar, pode passar, aqui não é principiante não, vai, pode ir, vai, vai, tiozão, vocês são parados aí por quê, mano, preciso que vocês vá logo, mano, preciso de virar aqui, vambora, vambora, aqui não tem principiante não, aqui não é massa, vai lá, vai lá, carga, isso, 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 mano, aí, garoto, vamos pagar uma multinha na contramão um pouquinho, não tem nada a ver não, não, mas é melhor do que eu ter que chamar mecânico de novo naquela pontezinha lá em cima, foi mal, às vezes isso aqui acontece, é na vida real mesmo, isso aqui, mano, isso aqui é princípios, calma aí, calma aí, deixa eu ver onde que eu tenho que ir mesmo, deixa eu ter que voltar mais ainda na contramão, mano, é lá na rodovia, nossa, mano, eu vou ter que voltar lá na PRF? Minha mãe do céu, eu não posso fazer isso não, cara, PRF vai me pegar ali, eu vou quebrar aqui a direita aqui, mano, vai dar ruim pra mim ali, ô, motor, motor, o motor tá dando ruim, nossa, mano, ô, calma aí, não, 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 contra a mão não, foi mal, foi mal, agora eu tô na mão certa, lá 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 lá, ninguém viu, olha a PRF, deixa eu passar aí, mano, eu entrei na mão errada aqui, tipo, vou tomar o maior prejuízo se eu não entrar aqui, velho, de boa, de boa, de boa, posso entrar aqui, mano, deixa esse caminhão passar que eu vou, velho, vai, 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 aí, 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 foi mal, guys, foi mal, foi mal, é que eu tenho que vir por aqui, não tem ninguém daqueles carro não, vai, 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 carrinho amarelo, vai, isso, isso, carrinho azul, carrinho azul, carrinho azul, respeita, respeita, vai lá, tio, você vai ter que passar aí, carga, vai, 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 passa, passa por cima, vai, ô, motor, não falha, não, nem isso, que isso, motor, você falhou na hora errada, mano, vem, nossa, mano, o que que tem ali, velho, você vai vir, carro, que isso, mano, é a última roda, olha o trânsito que eu tô fazendo, nossa, mano, que merda que eu tô fazendo aqui, velho, o que é esse, guys, não faz isso com medo, não, calma aí, calma aí, calma aí, isso, vai, carro, vai, 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 tô dando a chance já, agora vai dar certo, eee, carrinho empurro, agora, vamos embora, agora vai dar certo, agora sim, aqui é motorista, vamos embora, ae, bora, 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 nada, nada de errado ainda, nada de errado, tá tudo tranquilo, família Silva, tá andando a Silva aí, ó, família tá andando a Silva aí, ó, tá aí, ó, é pra pro cara olhar, ih, rapaz, esse cara é bom mesmo, ó, bora, motor já tá quase morrendo, vou baixar o vidro aqui, motor já tá quase morrendo, nossa senhora, o buracão, nossa, eu fui ver agora o buraco ali, velho, hum, estrada de buraco agora fica aqui na frente, hein, hum, acho que agora vem as estragas daquele estilo, buraco, ó, aqui é o radarzinho, ó o radarzinho já querendo pegar nós, magé, estamos em magé, quem é de magé aí, ó, estamos passando por magé, ó, olha ali o carrinho da polícia, só esperando algum palhaço, Guanabara, mano, Guanabara, já estamos saindo de magé, ó, a gente só passou magé, deu oito, já estamos saindo, ah, mas aquele radar só pega quem tem que tá vindo da cidade e tá voltando, nada a ver, esses radar pegam tudo, mano, pega até sua alma, porra, vai ter radar assim na casa do caramba, tudo bem, mano, toda hora o radar, velho, iiii, chegamos em Itaboraí e começou a chover, irmão, ixi, calma aí, mano, vamos ligar aqui, mano, o negócio é aqui, porque senão fica ruim pra nós, filha, chuvinha tá pesada, hein, tava um sol, agora veio chuva, tá, mano, calma aí, acho que eu tenho que ir aqui, mano, o mapa tá meio louco ali, velho, tem que ir reto, mano, tem que ir reto, né, reto, 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 sempre reto, é só assim, mano, mas não era RP, eu usei o mapa, era, eu usei o mapa, eu abri meu mapa mundi aqui, tá ligado, e aí, mano, eu usei o mapa, mano, aquele mapa mundi, nossa, chuvinha tá pesada, velho, eu tô jogando o jogo em 4K, mano, tá ligado, só que pra vocês tá gravado em, porra, foi boa, ter gravado em 4K, pelo menos 2K, né, velho, foi mal, foi mal, na próxima aí eu gravo pra vocês em 4K esse jogo, né, gravo ali em 4K, tio, vocês vão ver como é que é a qualidade, pra quem consegue ver, né, eu acho, não é todo mundo, eu vou passar aqui, bora, 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 passamos, aqui é chuva, tá refletindo no chão, aparelho, tá, estamos na reta final pra chegar lá no local, bom, eu vou causar um corte chegar lá logo, mano, olha essa chuva, hein, mano, pra não atrapalhar, chegamos em Niterói, chegamos, agora o nosso ponto de entrega é ali na frente, vamos devagarzinho, sem, sem bagunça, já tá um pouco atrasado, mas a gente tinha que fazer, mano, onde que eu tenho que ir, mano, esse negócio ali, mano, ali quebra, velho, cadê, mano, cadê, cadê, mano, tô aqui, tá, Niterói, eu volto pra esquerda e tenho que entregar aqui embaixo, não mate o louco, olha o que ele tá querendo que eu faça, mano, que eu venha por aqui, dê a volta novamente e saia por aqui, velho, que GPS mais idiota, mano, tenho que ir pra esquerda, tá, Niterói é cheio de prédio, hein, mano, ó, Niterói, tio, ué, Niterói, ué, Niterói, ué, Niterói, o carro da polícia ali, vamos passar e dar um gritão, vamos passar e dar um gritão, e aí, seus polícia, um cabaço, vambora, vambora, vai virar aqui, mano, eu tô ouvindo um motor, parece que ele tá querendo falhar, velho, e é aqui que a gente entra, hein, mano, aqui é nosso, aqui é nosso objetivo, mano, vou falar com ela aqui, a gente vai entregar a carga lá dentro, tem que posicionar certinho, aí, ó, vou fazer o seguinte, você é, você é profissional, é esse, você é amador ou você é uma criança? Profissional, me dá licença, tiozão, porra, vixão motor, mano, sou profissional, eu vou fazer o seguinte, tiozão, ah, como é que você vai estacionar isso aí, mano, ó, vou ensinar uma vez só isso aqui, olha o truque, hein, você vai fazer isso aqui, ó, você vai dar uma passadinha, e eu falo assim, ih, ó, acho que eu ia embora, roubar a carga, não vou fazer isso, ó, você deu minha voltinha, olha lá, olha lá, ó, 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 que já era, mano, aqui quem sabe, sabe, ó, ó, aqui você já vai, ó, devagarzinho, indo ali, ó, ah, eu tenho que vir pra cá, de boa, ó, devagarzinho, 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 ah, eu tenho que virar mais um pouquinho, isso, ó, mais um pouquinho só, isso, mais um pouquinho, isso, mais um pouquinho, isso, mais um pouquinho, isso, ah, eu tenho que ir muito reto, não, mais um pouquinho, isso, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, Ah, será que tá bom mesmo? É isso aí, mano. Agora a gente vem pra cá, aí ó. Pronto. Ah, mas parou. Agora você vem pra frente, acabou. Ah, me dá licença, né, mano? Olha lá, pezinho desceu, entregamos, ó. A distância, agora vamos ver nosso dinheiro aqui, a gente vai ganhar muito, sem perdas. Aí, ó. Perdemos 28 XP. Tá aqui nosso save aqui, a Tanda Silva. Mod, mod, porque a gente tá usando o modzinho aqui do, da, da cidade. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quer mais cidadezinhas pra nós aí passar, deixa o like, valeu, falou e fui, mano. Tchau, tchau.